Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram para saber de tudo em primeira mão e participar dos próximos sorteios. Toda semana eu estou comprando uma penca de livros, canecas, vou mandar fazer umas camisas. Então vem sorteios bacanas, vou deixar o link na descrição. Vamos lá. Semana passada eu fiz um vídeo, poupança não, né? Falando que ainda tem 60 milhões de brasileiros na poupança, mais de 800 bilhões e prometendo trazer soluções. Não adianta eu chegar e falar poupança não e não indicar, olha, você tem essa e essa e essa opção para pensar também onde guardar sua reserva de emergência e tal. Então essa semana eu vou trazer esse primeiro vídeo e nas próximas semanas outros vídeos. Esse aqui é exclusivo, poupança versus Nubank. Depois eu comparo com Banco Inter, com CDB, Tesouro Selic, CRI, CRA, LCA, LCI, Debento, tudo isso. Deixe na descrição aqui quais são as opções que você prefere e eu vou fazer esses vídeos primeiro. Então provavelmente vai ser Tesouro Selic e o próximo, mas deixe na descrição aqui, nos comentários, o que você prefere entre a poupança e algum outro sistema e eu faço logo o vídeo. Mas sem enrolação, vamos lá. Vamos comparar aqui nesse vídeo o que é melhor para cada um. Deixar o dinheiro na poupança ou deixar o dinheiro na Nuconta, que é a conta do Nubank. Então primeiro de tudo vamos falar de risco, tá? A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então se você tiver 250 mil na poupança de um banco, teoricamente se ele quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai lá e vai te socorrer. Não é só teoricamente. Quando eu digo teoricamente, é porque a gente tem que discutir se o Fundo Garantidor de Crédito, se vários bancos quebrarem, vai ter condições. Mas o Fundo Garantidor de Crédito cobre isso. Está na regra que ele cobre isso. Então a poupança é assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito. E a Nuconta também é assegurada? Não, não é. Como é que funciona a Nuconta? A Nuconta é uma conta de pagamento, já que eles não são bancos, e eles são obrigados a colocar esse dinheiro apenas em títulos federais. Então a Nubank não pode colocar esse dinheiro, por exemplo, num prédio novo, na compra de equipamentos, para pagar salários. Ela não pode colocar esse dinheiro que você deposita lá no jogo das suas operações. Não funciona assim. Então, poupança, Fundo Garantidor de Crédito. Nuconta, títulos federais. Quer dizer, é um sistema que, se a gente tivesse que analisar, está dentro de um risco, por exemplo, que eu aceito, mas aí vai de cada um, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Será que eliminados esses riscos, passando dessa questão, serviria para uma reserva de emergência? Porque no médio e longo prazo, eu não recomendo nem a poupança, nem o Nubank, nada disso. No médio e longo prazo, você tem que se instruir no meu canal, em outros canais, com curso, mas para uma reservazinha de emergência ali, ou para ficar um dinheiro na lateral, se você precisar, eu acho que a gente tem que calcular, né? Então, eu fiz algumas simulações aqui, vou colocar na tela. Vamos olhar o seguinte, tá? Nubank versus poupança. Se você colocasse R$1.000 e mais R$100 todo mês por 5 anos, você teria R$211 a mais na Nubank, na Nuconta, né? Se você colocasse R$10.000 aplicados agora e mais R$400 todo mês por 5 anos, você teria R$1.200. E se você colocasse R$100.000 agora na Nuconta e mais R$1.000 todo mês, durante 5 anos, né? Você teria o valor de R$7.512 a mais. Gente, eu iria fazer essa planilha para vocês, mas tem no site da Nuconta, óbvio, é inteligente da parte deles fazer isso, porque essa é uma comparação que muita gente faz. Então, eles já fizeram essa calculadora. Eu vou deixar aqui na descrição dos primeiros links para você fazer suas simulações. Então, na realidade, esse vídeo não precisa durar 45 minutos. A ideia dos vídeos é sempre ser objetiva. É claro que está provado aqui que a Nuconta é melhor do que a poupança financeiramente falando. Tem alguns itens que não estão ali na página deles, né? Eu acho que se a gente for falar de como questão de banco, né? Eu acho organizado. Eu vou colocar aqui do lado um amigo me mandou o print de tela dele. É um barato, porque mostra ali dia a dia quanto está rendendo. Você consegue entender e tem uma diferença. Imagine o seguinte, que você colocou R$10.000 na poupança como reserva de emergência ou R$10.000 na sua Nuconta, ok? A poupança, ela só vai te dar esse rendimento mensal no dia do aniversário. Então, imagine a seguinte situação. Você colocou lá R$10.000, tá? Está lá rendendo, tudo mais. Aí, de repente, faltando 3, 4 dias para o seu salário, para você receber um valor, você precisou usar esse dinheiro. Se esses R$10.000 estiverem na poupança, você não ganhou nada. Por quê? Porque não deu o aniversário, não ficou os 30 dias. Agora, se você precisou desses R$10.000, sacou da sua Nuconta, certo? Usou esse dinheiro, 3, 4 dias depois você devolveu esse dinheiro para a sua Nuconta, você só deixou de ter o rendimento desses 3, 4 dias. Então, essa questão do rendimento diário, ela é muito interessante. Eu tenho uma reserva de emergência, não está na Nuconta. Já precisei da minha reserva de emergência. Ela também está numa liquidez diária, me pagando o DI. E aí, eu usei, 4 dias depois eu devolvi o dinheiro e continuou lá rendendo. Se tivesse na poupança, isso não ia acontecer. Algumas coisas interessantes sobre a Nuconta. Eles já passaram de 4 milhões de clientes. Eu liguei para lá para tirar algumas dúvidas sobre impostos. Eu vou deixar aqui em CDR, é óbvio, IOF. São tabelas regressivas, eu vou deixar na descrição certinho o tempo das regressões para vocês, quando vai diminuindo. Eu liguei para eles para tirar essa dúvida. E achei interessante demais o atendimento. Funcionou, porque 25 minutos no telefone tirando as minhas dúvidas. Inclusive, eu perguntei o seguinte. Vocês têm ideia de a intenção de virar um banco? Não, não tem ideia. Isso eu já descartei. E uma outra coisa. Eu perguntei, vocês têm intenção de permitir que nós, clientes, que a gente possa comprar ações, comprar tesouro, investir em papéis pelo aplicativo de vocês? Também não. Isso é uma pena, eu adoraria que isso fosse possível. O Banco Inter já permite, mas a Nubank não quer isso. Eles querem ter um bom cartão e querem ter uma boa conta. Em relação à conta, também é importante falar que tem vários serviços grátis. As transferências, emissão de boleto, mandar link de cobrança, pagar a conta com foto, tudo isso é grátis. Só tem um inconveniente, que são os R$6,50 de tarifa para saque. Eu questionei, mas eles me falaram que esses R$6,50 não é para eles, é o pagamento da rede 24 horas, porque eles pagam para utilizar essa rede. Então, isso é uma coisa meio complicada. O que eu percebi, que entre a poupança e a Nuconta, na minha opinião, você pode deixar aqui nos comentários, é claramente mais vantajosa a Nuconta. Você pode deixar aqui, então acho que a gente tem um vencedor dessa primeira briga, a poupança versus Nuconta, a Nuconta saiu na frente. E um detalhe que me chamou a atenção, só para a gente ir encerrando aqui, é o seguinte. Quando eu li os dados da poupança, semana passada, me chamou a atenção que muitas pessoas deixam por 20 anos o seu dinheiro na poupança. Principalmente as pessoas mais velhas, de 50, 60, 70 anos, algumas deixam bastante dinheiro na poupança. E eu fiz uma simulação, vou colocar aqui na tela, R$500 mil por 10 anos na Nuconta. Então, R$500 mil por 10 anos na Nuconta dão R$85 mil a mais do que na poupança. Então, a gente começa a perceber aqui que mal nós começamos essa série de vídeos, poupança versus alguma coisa, a poupança já levou no primeiro vídeo aqui uma pedrada violenta, perdeu aqui em 15 segundos no primeiro ralo. Então é isso, esse foi o meu primeiro vídeo, aguardo nos comentários aqui. Por favor, não deixe de comentar qual a sua opção contra a poupança, você ache melhor do que a poupança e aí os próximos vídeos vão ser baseados nessa preferência dos seguidores. Então é isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima!